Hoje eu quero te mostrar essa mansão de 920 metros quadrados, aqui no condomínio Velas da Marina, em Capão da Canoa, um dos condomínios mais luxuosos do Rio Grande do Sul. Essa casa possui 6 suítes, 2 com banheiras e, gente, uma marina exclusiva. Ali na frente, ó, é a Lagoa e vocês podem ter acesso diretamente a essa casa através de um rio navegável no fundo da casa, uma marina, né? Vem comigo conhecer essa mansão surpreendente de R$ 14.700.000. Gente, essa casa dos sonhos possui 920 metros quadrados. Ela tem 6 suítes, sendo uma terra e duas suítes com banheiro de hidromassagem. Ela possui um cinema, ela possui um playground com brinquedoteca exclusiva. São duas sacadas, elevador, uma adega, gente, para colacionadores de vinho exclusiva, toda aclimatizada. Além disso, gente, um baita de um espaço gourmet com churrasqueira integrada à sala de jogos. Como não poderia faltar, ela possui uma dependência de empregada, uma piscina com spa, vaga para 3 carros, jardim com irrigação automatizada e uma marina particular. Gente, é uma mansão dos sonhos, vale a pena vir conhecer. Sem falar dos detalhes, da decoração, da arquitetura e da localização aqui no condomínio. Dá uma olhada nessa bela obra de arte. Deixa eu te falar mais do condomínio Velas da Marina. É um condomínio na cidade de Capão da Canoa. Para quem é novo aqui, Capão da Canoa é uma cidade no litoral norte do Rio Grande do Sul, distante 130 km da capital, Porto Alegre. Gente, o condomínio Velas da Marina é um dos condomínios de mais alto luxo e glamour aqui no litoral, se não dizer no Rio Grande do Sul. Ele tem marinas exclusivas que dão acesso aos moradores a mais de 20 lagoas navegáveis. Ele possui garagem também para jet ski, garagem para lancha, para barco, além de uma infraestrutura de tirar o fôlego, gente. Gente, para o vídeo não ficar tão cansativo, não muito longo, eu acabei gravando em quatro partes, tá gente? Espero vocês na parte de amanhã, clica aí à direita, apareceu sua estreia, ativa as notificações e se você gostou, se inscreve no canal. Deus abençoe o seu dia, até amanhã, um abraço e tchau!